Olá, mulher lagartixa na área, porque hoje é dia de top 3 comidas favoritas, começando mais um Rio Parfum. E quem tá aqui comigo? 3 comidas favoritas. Hoje é dia da gente mostrar pra vocês nossas hamburguerias artesanais, nossas favoritas na cidade do Rio de Janeiro. Obviamente há uma gama gigantesca de hamburguerias bem bacanas. A gente vai mostrar nossas três favoritas e é isso. Tomamos café da manhã, mas continuamos famílias. Então vamos nessa, partiu com o lance feroz. Bora! É isso, chegamos aqui na nossa primeira hamburgueria Sabor Dock. Sabor Dock, Dock, significa, vem da sigla, denominação de origem controlada. São carnes selecionadas, são cortes selecionados. O hamburguer aqui é de 180 gramas, um blend de costela, assém e peito. Vem queijo, cebola roxa, picles e maionese de ali óleo. Pãozinho de brioche, delícia. Esse é o nosso número 1, 35 reais. A gente pediu ao ponto, pra mal, tá bem rosadinho aqui por dentro, ó. Cara, o pão, macio. Eu sempre digo que hamburguer, pelo menos pra mim e pra Rafa, menos é mais. Mas, cara, poucos ingredientes, você sentiu o sabor da carne. Churrasqueira aqui é a gás. Uma delícia. Minha estreia aqui, hein? Primeira vez de Rafa Ribes aqui no Sabor Dock. Gostoso? Muito, né? Maravilhoso. Diferente, né? O pão também, muito bom. 180 gramas de blend. Cara, bem, bem gostoso. Carne, ó, rosinha. Olha que eu não gosto de focar em sanduíche, não. Hamburguer pra mim. Especial esse, né? Está maravilhoso. Não sei se é o número 1 da Rafa, ela ainda vai demorar alguns minutos pra assimilar, mas com certeza tá na lixinha aí dos top 3. E galera, lembrando que aqui também, cara, é uma espécie de açougue com hamburgueria, mas também servem cortes especiais. Tem o coube, tem, cara, assado de tira. Vários tipos de corte incrível. E não é um lugar só pra você comer hamburguer, mas sim cortes especiais de carne. E você também, se você quiser comprar sua carne aqui e levar pra casa também, você pode fazer isso. E aqui é o seguinte, galera. É um lugar pra você compartilhar, pra você petiscar. Várias bebidinhas gostosas pra você estar harmonizando com a sua comida. E o Malta aqui, o Marcelo Malta, que é o proprietário, ele é referência, junto com o Yace, do Estouro Boutique, que é uma outra hamburgueria muito gostosa lá na Barra da Tijuca. Eles são referências em fornecedores de cortes de carnes especiais. E, cara, o destaque aqui é o assado de tira. Tem o short rib, a costela do dianteiro também. E é isso, bora pra segunda parada. Vocês já vão descobrir já já. E fica a dica que é aqui no Leblon também. Bora! E aí E aí E aí E aí um hit fire house era uma casa que abriu em dezembro aqui no leblon delícia esse hambúrguer 180 gramas de pura gostosura pão de brioche pão de hambúrguer e queijo chiada maturado o blend é costela com um bombom de alcatra e realmente é uma gostosura só leva a carne e queijo realmente é uma delícia você pede o ponto da carne ao ponto bem levemente ao ponto para mal um pouco rosadinho a carne ó sangrando vem com a batatinha dele 39 reais molhozinho de barbequio batata já bem inclusa era batata bem quentinha esfumaçando crocante a farribes agora sua segunda vez aqui agora é muito gostoso né e aqui também conhecido que as suas carnes defumadas tem um peito de boi que é o famoso brisket tem um pole de corte também que a carne de coco defumada ela é a ser fumada por 18 horas e desfiada uma delícia e várias outras gostosuras costela bovina é uma delícia fica de cair bem pertinho do sabor doc na conde bernadotte tudo que a gente está vivendo hoje a gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo e uma delícia ela batatinha frita mergulhando no molho barbequio ó esse molhinho aqui da batata que eu tô molhando um sanduíche aqui porque é maravilhoso tem um sabor assim super marcante da pra ver saber que não é industrializado é esse molho barbequio realmente cara ele é bem diferente quando você prova já é nítido já né feita aqui na casa artesanal e ribeiro não para de comer né aquela água prata garrafa de vidro raiz com gás suquinho de limão daquela salpicada entre uma degustação de hambúrguer outra fala errado a gente aguentar o próximo é aquela digestão né ou então ou a gente é o maior bebedor degustador de água tônica ou maior bebedor degustador de água prata garrafa de vidro de 500 ml com gás meu deus do céu eu sou água prata e água de couro é um copo americano esse é o nosso botela esse aqui é o Wesley duas carnes 100 gramas cada disquinho de carne com cebola branca e o fundi de queijo safado olha que delícia 35 reais cheguei tão emocionado aqui na nossa terceira parada que hoje até esqueci de apresentar o lugar já se entrei na cozinha já quis mostrar pra vocês como é que monta o sanduíche qual é o do sanduíche e esqueci de falar onde é que a gente tá a gente tá aqui no decoradoria inicialmente lá no mercado de produtores uptown aqui na barra da tijuca também eles iniciaram ficaram muito famosos pelos seus pastrames é isso mesmo faz um sanduíche de pastrame delicioso e depois abriu a loja aqui no vogue square que é um choque aqui na barra da tijuca ligar expandiram e cara tem inúmeros cortes também não é um lugar só de hamburgueria vários petiscos vários tipos de corte bacana e também muito conhecido pelos seus hambúrgueres e cara vim aqui e não pediu o clássico eu pedi esse Wesley safadão aqui é como se eu não estivesse vindo aqui pra você ter realmente a experiência do decoradoria cara, são dois hambúrgueres aqui de 100 gramas cada disco delicioso não adianta, o ponto já é pra mal passado claro que você pode pedir de outra maneira mas já no cardápio ele já avisa já que é mal passado então ele vem sangrando vem com esse fundi de queijo aqui maravilhoso e cebola branca pão macio delicioso e por isso que ele tá na nossa lista dos nossos três hambúrgueres favoritos pra comer aqui na cidade do Rio só hamburgão a crocância da cebola dá todo um toque doce, crocante queijo muito cremoso tô até solucionando aí Ribinha, vai por a cremosidade eu odeio sujar as mãos mas fazer o que? é, sujou lava dá um mordidão mesmo, bolado qual foi, Ribinha? pega bolado nesse bugão e aí, gostoso pra caramba outra vez a gente veio aqui a gente geralmente pede o clássico ou o Wesley também cara, o clássico vem cebola, bacon, queijo e aqui a mesma pegada dos outros dois menos é mais, menos ingredientes sanduíche muito bem montado e Ribinha não consegue nem falar vai escorrer muito queijo no prato faz questão, ó de lambuzar o sanduíche com queijo que caiu do prato pura gostosura meu Deus do céu nossa não, 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 não É, rapaziada, a parada é a seguinte, a gente gravou os nossos três hambúrgueres artesanais. Cara, aí não tem como terminar com um legítimo podrão, né, de rua, raizão, bolado, com calabresa, ovo, sei lá, um hambúrguer especial triplo com calabresa, uva passas, ovo de codorna e sei lá mais o que. Tamo aonde, tamo aonde, Rafa? Marechal. Marechal Huernes, mas aonde, qual o nome da barraca? Pega a colinha. Barraca do Pará. Barraca do Pará, é isso. Então, galera, vocês já sabem quais são os nossos hambúrgueres favoritos, mas um salve aí pra família, com a Minança Feroz, raiz de rua, boladão, né, a Povão, certo? Certo, vocês vão ver esfumaçando aí. Pra finalizar com chave de ouro. Então, do Leblon pra Barra da Tijuca, pra Barra da Tijuca, para Marechal Huernes. Muito bom estar de volta, nosso terceiro vídeo aqui já no bairro, que a gente chama de paixão. E a gente vai deixar os outros dois, cara, um dos primeiros vídeos que a gente gravou aqui no canal, foi aí exatamente há quase dois anos atrás. E foi um dos primeiros, a gente vai deixar aqui embaixo no link pra vocês verem como que era aí o início da vida do Gagnel. Não tinha nem Ribiana aí na vida, é isso. Vamos parar de falação agora sim, com a Minança Ferenética, Feroz, Criativa, Degustativa, Esfumaçante. Aí, é o nosso. Ó, é dois hambúrgueres, pão, dois presuntos, dois queijos, um ovo, bacon, calabresa. E vem ketchup, vem mostarda, maionese, milho, ervilha, azeitona, passas, batata palha, queijo ralado e ovo de codorna. Aí, já montando já, ó, são dois disquinhos. Ó, ovo. Ó, aprende a montar um sanduíche, ó. Caramba, agora a calabresa, vem. Calabresa com bacon, vem, olha que delícia. Quem gosta, vem. E aí, depois vai pra parte dos condimentos. Vamos começar aqui os trabalhos, não começar não, né, galera. Vamos terminar os trabalhos gastronômicos aqui no bairro de Marechal Huertz. Um salve aí pros meus amigos de São Paulo, que eu sei que geralmente cachorro-quente é com purê e a gente tá comendo hambúrguer. Mas aqui é clássico, tanto cachorro-quente quanto hambúrguer, você comer ovo de codorna. Curva a passo. Isso aqui é uma monstruosidade. Eu quero ver você arrebentar isso aí, porque tá difícil até de segurar. Arrebentar bolada. Hum! Quem vem aqui... Na época que era jogador de futebol, time de São Cristóvão. Um salve aí, Ronaldo Fenômeno. Pra mim, pô, jogador favorito. Galerinha aqui, galera. Na época que jogador de São Cristóvão. E ele fala até hoje, quando ele grava programa, quando ele viaja, quando falam de Rio de Janeiro, falam de subúrbio, Pergunta pra ele, Ronaldo, pra onde come um lanche maneiro. E ele fala, meu irmão, vai lá na Barraca do Pará. Lá, em Marechal, tamanho. Olha, minha marga, essa combinação, queijo ralado, ervilha, milho, batata palha, a crocância da batata palha com bacon. Ovo, presunto, queijo. Mais de 10 minutos, a criança ainda não acabou, mas acho que agora, em 3 tentadas de lagarta, finaliza essa criança. Acho que hoje vai rolar a barriga de urso, mais tarde. Acho que tá ali na barriga de urso. Tem que amar, né? Não, fala aí. Parece o último pedaço, logo. Momento nostalgia. E aqui no canal, não tem como finalizar sem um doce. Quem já é antigo aí, do canal, tá ligado que boca de lagarta e mulher lagartija se amarra numa sobremesa, se amarra no doce. Momento nostalgia, nada mais justo do que terminar aqui com fibocas do seu Pedro. Aí, seu Pedro, sangue bom. Galera, quer assistir o vídeo aí? Só doce, só doce, só um minutinho. Quer assistir o vídeo que a gente gravou aqui há mais ou menos há dois anos atrás aqui, pipoca, seu Pedro. Estreia do Gag Nelson aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui em cima. Acessa. Termina de assistir isso aqui, a gente já tá quase no finzinho. E se emocione. Gag Nelson há dois anos atrás. Bora, seu Pedro. Bora trabalhar. Vamos só de doce, porque é sobremesa. Vai, de dois. De dois tá bom. Vai, seu Pedro, ó, seu Pedro. Seu Pedro em ação, vai. Só doce. Só doce. Só doce. Seu Pedro é o cara. Ó, e o trem passando aqui, ó. Ó o trem, ó o trem. Ó o trem. Volta pro seu Pedro. Ih, tá emocionado. Vai. Gosta disso aqui? É, leite condensado. Vai. Vou fazer uma cortesia. Vai, leite condensado. Vai. Vai. Ó o seu Pedro. Ó. Ó. E que é isso, seu Pedro? Coco? Coco? É coco? Galera, eu tô literalmente emocionado. Vou tá aqui, depois de duas vezes gravando aqui. É sempre uma honra tá aqui em Marechal Hermes. É muito bom. Leite condensado. Coco. Seu Pedro, meu parceiro. A pipoca dele é uma delícia. Só reais o tamanho dessa. Olha, cara. Gigante. Gigante mesmo. Foi mal, galera. Meu olhante de lágrima. Me emociono. Galera, o vídeo não é de pipoca. É de hambúrguer. Foram nossos três favoritos. Artesanais. E claro, fiz questão de finalizar aqui em Marechal Hermes. Que foi um dos nossos primeiros vídeos de comida de rua aqui. Mais visualizado do canal. Não só por isso, cara. Todo o carinho dessa galera aqui. Um salve aí ao professor de robótica, Rodrigo. Que me apresentou praticamente tudo de Marechal Hermes. Diria todos os segredos gastronomes. E aí, se você gostou, deixe seu like. Compartilha. Cara, deixa seu comentário aí. Compartilha aí com familiares e amigos pra ajudar o canal a crescer. Estamos chegando aí. Quase a marca dos 50 mil. Meio muita novidade aí. Vou nessa, galera. Fui.